Boa tarde pessoal, Helio Costa por aqui Eu trabalhei com motos mais de 12 anos Então, quero passar aqui alguma dica para vocês Na questão do óleo, vou trocar o óleo dessa moto e vou trocar a faixa de freio, certo? Vou mostrar para você aqui que tem dois parafusos Que são muito idênticos Então se você soltar o parafuso errado do óleo, vê se quer trocar o óleo na sua casa Se você soltar o parafuso errado do óleo Você pode estar soltando o parafuso da mola do acionador tensor de corrente de comando Então vou mostrar certinho para você aqui qual que é o parafuso Para você, se precisar trocar em casa, pode trocar a óleo em casa tranquilamente Eu gosto de trocar em casa porque eu tenho mais segurança, eu sei o que eu estou fazendo E se caso você precisar de um curso de moto para você mexer na sua moto em casa mesmo Vou deixar o link de um curso de moto aqui na descrição Acessa que você vai conseguir fazer um curso online e vai saber mexer em faixa de freio O básico de manutenção de moto, beleza? Voltando aqui, olha No parafuso, aqui tem esse parafuso Aqui, olha Esse aqui é o parafuso do óleo Olha para você ver como é que esse aqui é bem idêntico, olha Esse aqui é o parafuso, que é o acionador tensor da mola Então, geralmente o parafuso do cárter, ele fica mais no meio do motor aqui, na base do cárter O outro fica mais pela esquerda, onde fica a corrente de comando Aí pessoal, tem que limpar, viu? Se você não limpa aqui, quando você tira o óleo Aqui você vai limpar Essa sujeira que tem aqui, olha Ela entra para o motor ali Aterra no motor, logo você vai ter um presente aí Tem que fazer o motor porque não limpou na hora de trocar o óleo Aqui, meus amigos Esse parafuso do cárter Ele não pode ser muito apertado Então, um dos perigos de trocar o óleo em casa é exatamente esse Apertar demais aqui e espanar, certo? Aqui, olha Você colocou o parafuso Encostou ali Cuida para estar com a roela de vedação, de alumínio Então, encostou Deu uma apertadinha Não precisa mais do que isso, certo? E aí, agora é só colocar o óleo lá, né? Só colocar o óleo aqui na parte de cima Está tudo certo Segue o canal, vai para a Magica Um abraço, boa tarde Então, vai para a Magica E aí Eu acho que vai however A gente vai lá